Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje, um apontamento para o satélite Star-1C2 da banda C, antena parabólica, ok? Vai ser um vídeo um pouco meio comprido, porque vai ser bem detalhado. Se você não tem experiência com apontamento de antenas, talvez esse seja o vídeo que você esteja procurando. Vamos fazer o passo a passo, bem detalhado, os detalhes anteriores de fazer o apontamento, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, dá o seu joinha e não esquece de badalar o sininho lá para não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? Os satélites que vamos apontar. Star-1C2 da banda C, é o 70W, que é onde a maioria das antenas parabólicas estão apontadas. Eu vou usar uma antena de chapa de 1,60m, porém, você pode usar a sua antena de tela, acima de 1,70m, para ter um bom sinal. O receptor, receptor DVB-S2, que você pode usar para apontamento, ou um satélite, beleza? No meu caso, eu vou estar usando esse satélite, que é o 6933, para fazer o apontamento, mas você pode usar também o seu receptor. Coloca ATP no receptor, coloca o televisor perto da antena, que você vai girar para o seu apontamento, beleza? Uma dica da direção, pessoal, da antena, é o sol das 14 ou 15 horas, é a direção mais ou menos que estão os satélites, beleza? Você vai precisar também de um inclinômetro, como esse daqui, esse aqui na internet você encontra ele bem baratinho para vender, beleza? Se você não tiver, você pode fazer com um transferidor escolar. Tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro como que faz transferidor inclinômetro com transferidor escolar. Esse aqui é para saber a elevação da antena aí na sua cidade, beleza? O LNBF, pessoal, se o seu LNBF for monoponto, você vai ter que configurar no receptor 5150. Se for multiponto, você vai colocar 5750. Lá na antena, você partindo de trás da antena, vai estar assim, ó, essa parte vai estar para cima, ok? Então vai estar mais ou menos assim, ó, ok? Se você tiver na parte de trás da antena, vai estar mais ou menos assim, ó, só para fazer o apontamento. Depois de feito o apontamento, é claro que você vai fazer o ajuste fino, girando o LNBF bem devagar, se for antena de bengala embaixo. Se for de tripé, como que eu vou fazer, é, na de chapa, regula direto na antena, beleza? Bom, tá aí. A elevação. Como que eu vou saber a elevação? Cada cidade, pessoal, tem uma elevação diferente. Não adianta eu falar a elevação aqui na minha cidade, que vai ficar a antena, que não vai adiantar para vocês. Aqui na minha cidade, a elevação é de 60 graus do Star Wars C2, ok? Seria mais ou menos aqui, ó, deixa eu ver aqui, olha aí, 60 graus. Mais ou menos aqui, ó, vai ficar mais, aqui vai na parte de trás da antena, então vai ficar mais ou menos essa elevação, a parabola aqui na minha cidade. Porém, cada cidade a elevação é diferente. Você tem que entrar no site DigiPointer, coloca o seu endereço certinho lá, o satélite que você vai apontar, que é, no caso, o Star Wars C2, da banda C, que lá vai aparecer a elevação da sua cidade. A direção, eu falei antes, é uma dica apenas, é mais ou menos o sol das 14, 15 horas, ou você olha nas antenas dos vizinhos aí, mais ou menos, a direção que você vai apontar a antena e ficar girando. O LNBF também já falei, ok? Essas daqui são as TPs que você vai usar. Essa TP, a primeira aí, é a TP de apontamento. Você pode colocar ela para apontar, que é a TP da TV Escola, uma TP bem forte. 3966, 4067, na polarização vertical. Você já anota aí, ok? Que essa é a TP de apontamento. Encontrando o satélite, você faz o ajuste fino LNBF nela, ok? O máximo que você conseguir de qualidade. Depois, você parte para essa outra TP, que é a TP para ajuste fino. A TP da rede de TV, que tem um sinal bem fraco, pessoal. É a TP 3700, 30.000, da polarização vertical. Essa segunda TP é para ajuste fino. Se sua antena for bem pequena, de 1,5m, essa segunda TP, talvez você nem consiga sinal nela, porque a TP é bem fraquinha mesmo. É só para ajuste fino mesmo. Em antena de 1,70m, já se consegue um bom sinal da rede de TV com um bom ajuste fino. Beleza, pessoal? No receptor, pessoal, cada receptor tem um menu diferente. Vou dar uma demonstração mais ou menos nesse receptor da Frisky aqui. Você vai no menu, em instalação, ok? Em antena. Porém, cada receptor é diferente, ok? É só para dar uma ideia mais ou menos para vocês. Aqui tem os satélites, e aqui você vai colocar o LNB. Configurar o LNB, se é banda C ou banda KU. Caso aqui esse satélite é KU, deixa eu mudar aqui. Aqui está só um exemplo que eu coloquei, a Nilsat 70W. Aqui é o número da TP, que depois você vai colocar, ok? Aqui, o LNB. Se for monoponto, como fazer antes, 5150. Se for multiponto, 5750. Está vendo que ele é diferente, 5150 e 5750. Beleza? Isso aí é apenas para você configurar no receptor. Também você vai colocar a TP aqui, no caso, a TP de apontamento. Qual que é aqui? 3966 que eu falei. Só um exemplo, porque eu não vou usar o receptor. Só para vocês verem, caso você não tenha o receptor. 3966, polarização vertical. 4067. 4067. 0467. Beleza? Olha aí. Isso aí é para fazer o apontamento. Beleza, pessoal? Pelo receptor. Se você vai usar o Satlink, você vai aqui no 70W, ok? Procurar aquela TP que eu falei, que é a TP de apontamento. Se não tiver, você adiciona ela. Que é essa daqui, ó. 3966, 4067. Essa última de baixo aqui. Beleza, pessoal? Agora vamos lá para a antena, para fazer o apontamento para o Star 1 C2, banda C. Bom, aqui já coloquei no Satlink 3966, 4067, polarização vertical. Está com bastante reflexo aqui, não dá para ver direito. Mas é essa a TP que eu falei antes. A elevação, já coloquei aqui também na antena. 60 graus, que é a elevação aqui na minha cidade, ok? Agora é só ir girando a antena e olhando no Satlink. Fiz uma marcação aqui para vocês verem ela girando. Você vai girando para a esquerda, para a direita, ok? Bem devagarzinho. Já está na elevação correta. Então, mais ou menos, até você encontrar o sinal. Aqui. Está aqui o sinal. A tarja verde aqui é o sinal. Está com muito reflexo, não dá para ver direito. Aqui, olha. 37%. No Satlink a qualidade de sinal é um pouco menor mesmo. Lá no receptor ela vai dar bem maior. 41%. Só fazer o ajuste no LNBF agora também. A posição que ficou o LNBF que eu mostrei. Ok? Agora vamos para a TP de ajuste fino. Isso aqui é a TP de ajuste fino. 37.00. 15.000. Vamos ver como é que está ela aqui. Nem está aparecendo aqui ainda. Aqui vamos fazendo o ajuste fino bem devagarzinho e olhando para o Satlink. Até tem um bom sinal. Aqui está bem fraca mesmo. Nessa TP. Isso aqui foi o máximo que eu consegui. 37%. Deu umas osciladas agora a pouco para menos de 20. Que é uma TP que está bem fraca mesmo. Beleza, pessoal? Vamos mostrar agora lá no receptor que a qualidade lá está bem melhor. Bom, pessoal. Está aí a qualidade de sinal da TV Escola. Da TP de apontamento que fizemos. 39.66.40.67. Qualidade de 75%. Qualidade de sinal. Beleza? 73%. Vamos ver agora da RedeTV. Procurar RedeTV aqui. Todos os canais pegando todos os canais do C2. Beleza? Não vou mostrar aqui porque são muitos canais. Beleza? Mas todos estão pegando os HDs. Olha só. Fiz a busca cega. A busca completa. Todos os canais pegando belezinha aqui. Nesse apontamento. Isso aqui é codificado. Não pego. Vamos ver aqui a TP da RedeTV. Que é de apontamento. Está aqui a RedeTV. Essa deu muito trabalho. Beleza? Deu muito trabalho para conseguir ela aqui. Está de manhã. A hora aqui. A noite eu fiz o teste. A noite não. A tarde. A tarde ela está travando bastante. Ok? Vamos fazer o... Mostrar a qualidade de sinal aqui. Agora de manhã ela está boa. Mas a tarde. A qualidade de sinal está bem ruimzinha nela. Olha lá. 58%. Ok? É uma TP que está fraca mesmo. Ela vai dando umas osciladas. Depois do almoço ela praticamente chega na 40% aqui e fica travando. Porque a antena é muito pequena. Se a sua antena for acima de 2 metros. 1,90 metros. Você vai conseguir um bom sinal na RedeTV. E é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Dê o seu joinha como eu falei antes. E olha. Ajude aí o nosso canal. Indica para as pessoas. Compartilha nas redes sociais. Vamos fazer esse canal dar uma elevada aí de visualizações. De inscritos. Beleza pessoal? Nosso canal aqui é apenas de banda C. De canais abertos. Sempre estamos aqui com apontamentos. E se você tem muitas dúvidas. Dá uma olhada nos nossos vídeos. Tem vários vídeos de apontamento para vários satélites. Forte abraço e até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.